O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição Força-Tarefa das Polícias Civil e Militar atuam no Vale do Mucuri É a Operação Mutilus, deflagrada na cidade de Nanuki Em Simonésia, tolerância zero contra os crimes na cidade Após o duplo homicídio que assustou grande parte dos moradores Polícia fecha o cerco contra os grupos criminosos Em Governador Valadares, o combate também é contra o Aedes aegypti Grande parte dos focos está dentro das residências Ainda na cidade, Esporte Clube Democrata dá adeus ao sonho De seguir na Copa do Brasil ao empatar com Santa Cruz de Pernambuco E ainda hoje tem empatinga no Vale do Aço contra o patrocinense Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora No MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste MG Record